Fala pessoal, estamos aqui a bordo do nosso Vectra GT e vamos dar um rolé hoje, vamos passear, vamos curtir a paisagem, vamos curtir o trânsito pessoal, vamos ver o que tem de bom para a gente nessa pista, se for preciso, a gente vai ultrapassar com segurança, vamos fazer tudo dentro da lei né pessoal, pelo que vocês estão vendo, tem um caminhãozão baú aqui na nossa frente, pelo que ele não está andando muito devagar não pessoal, está bem rápido, então para passar ele tem que ter cautela, esse cara está pisando firme mesmo, então aqui é cidade, não tem como passar, se nós entrarmos na rodovia, a gente vai fazer uma ultrapassagem nele com segurança, aqui pessoal, vocês estão vendo aqui, já estão aqui na rodovia, conforme vocês podem ver, o cara está metendo, é para passar, aqui até daria para eu passar ele, mas é arriscado, porque está vindo o carro toda hora, ali na frente já tem uma curva, então é bem complicado galera, então vamos passear tranquilo, vamos dar o nosso rolé, sem desespero, vamos curtir a viagem, pessoal, vamos ver a borda do Vecta GT 2011, 2.0, 140 cv, após essa curva, então a retorna, vamos passar ele com segurança, ali é a linha tracejada, ultrapassagem permitida, então vamos lá, está vindo o carro, não dá para passar, para passar, para passar pessoal, é sempre bom a gente reduzir, a marcha, para pegar a potência total, então vamos lá, vamos ver se dá, passou, não vem mais ninguém, o cara está lá longe, dá para passar, aí galera, está passada tranquila, com segurança, o carro estava muito longe, dava para passar, a linha tracejada, usei o carro, a força total dele, potência, a marcha, a gente passou tranquilamente, é isso aí galera, vamos curtir a viagem, viagem tranquila, você que quer comprar um Vecta GT, quero indicar para você, é um carro muito bom, não vou te dizer que é o carro mais econômico, porque não tem como você comparar um Vecta GT, com Celta, com uma palhinha, é um outro nível, a força que ele tem, força que ele entrega, é muito grande, vocês viram a ultrapassagem segura, vinha carro de frente, o motorista do caminhão estava sentando, o pau estava, aquele cara devia estar de 80 a 100, devia estar 100 já, a velocidade que ele estava, não estava devagar não, eu para passar ele, eu tive que jogar mais de 120, para passar ele com tranquilidade, então é um carro que entrega uma potência boa, você consegue desenvolver ele rápido, pode tranquilamente, chegar a 7000 RPM, desenvolver a marcha, esticar o máximo, que ele vai, é, com certeza, representar, né, o Vecta, carro muito forte, tem 140 cavalos, no álcool, né, no caso, no álcool, eu vou tapassei aquele caminhão no álcool, no caso, na gasolina, ele tem, se não me engano, é 137, 121 agora, 127, então, ele fica mais fraco na gasolina, no álcool, a explosão é bem maior, então, eu passei aquele caminhão balde com segurança, no álcool, com tranquilidade, sem, é, passar perto, né, já vinha carro na frente, mas, a distância era muito longa, porque ali na frente tem um quebra-mola, até o cara desenvolver, eu já estava com muito mais velocidade do que ele, dava para passar tranquilamente, deu para ultrapassar, ainda ainda entrar na frente do caminhão, com muita distância, então, pessoal, para fazer ultrapassar, sempre tenha atenção, faça com segurança, saiba o que está fazendo, porque se você demole, você bate no carro, você bota a vida da sua família em risco, e vai ser horrível, vai causar acidente, vai matar pessoas, tem um carro aí na frente, pessoal, vamos ver se a gente passa aí ou não, entrou aqui, a gente passa agora tranquilamente, vamos ver se vai ter mais alguma ultrapassagem aí pela frente, passar mais alguma orientação para vocês, como ultrapassar, como fazer ultrapassar com segurança, às vezes acontece, pessoal, e quando a gente for, a gente vai ultrapassar, o cara tenta atrapalhar a gente, aí, está devagar, a gente tenta passar, o cara quer acelerar, aí, esse saltinho dá para a gente passar, galera, mas aqui não tem como, porque aqui é curva, aí é suicídio, não tem como, esse cara aqui está a 40 ou 60, está muito devagar, pessoal, passar ele, vem carro de frente, mas dá para passar tranquilo, esse cara está muito devagar, dá para passar de boa, aí, dá para passar esse cara de boa, ele ali é o famoso tranca-rua, né, galera, o cara está devagar, muito devagar mesmo, aqui começou o trânsito, pessoal, tráfico bravo aqui, agora a gente não passa mais ninguém, vamos segurar a onda, vamos com cautela, então, você que tem interesse em comprar um Vecta, você que quer entrar nessa linha, eu super, super recomendo a você, carro econômico, hoje em dia esses carros turvos dão muito problema, se você, você, esses carros no futuro vão ser a verdadeira bomba, porque ele, o primeiro dono se dá bem, o segundo dono, porque o carro dura no mínimo uns 5 anos, a pessoa usa, mas, às vezes, não faz as manutenções preventivas, aí, no caso, o segundo, talvez, o terceiro, o quarto dono, quando pegar, vai pegar uma bomba, um carro todo problemático, problema de turbina, problema de aquecimento, e vai ser uma bomba na mão da pessoa, é triste, pessoal, são pessoas que não cuidam do carro, não fazem nada, não fazem manutenção, tem duas manutenção, tem a preventiva e a corretiva, né, pessoal, a pessoa não faz a preventiva, infelizmente, vai ter que fazer a corretiva, vai ter que resolver quando acontecer o pepino, né, infelizmente, tem muitas pessoas que só querem andar no carro, só querem o carro para andar, não querem cuidar do carro, os próximos donos, infelizmente, vão se ferrar, pegar carros que são verdadeiras bombas, pontas para explodir na mão deles, carro novo, vão ficar a pé no carro, e hoje em dia, pessoal, é muito complicado, porque a maioria dos carros hoje em dia são de aplicativo, se for pôr em um Onix, o Onix também é muito usado para aplicativo, para Uber, 99, é complicado, galera, hoje em dia está difícil você achar um carro bom, porque o que acontece? Essas pessoas que põem esse carro, Onix, põem a zero na concessionária, em menos de um ano, dois anos, ele já põe 200 mil quilômetros no carro, é complicado, o que acontece? Aí, eles vão, passam para o lojista, o lojista vai abaixo a quilometragem, carro de 200 mil, ele vai, bota-se, perdão, pessoal, o negócio está bem seco, o ar-condicionado está gelando, aí dá um pegar na carranha, então é isso aí, pessoal, concluindo o raciocínio, eles vão e abaixam, eles vão e abaixam a quilometragem, e aí você põe um carro com dois anos, vamos dizer assim, põe um Onix 2017, 2018, 2019, ou seja, dois anos de uso, aí o que acontece? Você vai, o cara fala que botou 60 mil esse carro, o carro só tem dois anos de uso, é carro de uma senhora, de mulher, andava pouco, carro de garagem, você vai e acredita, compra esse carro, carro que tem 200 mil, você acha que tem 60 mil, ou seja, tem mais 140 mil, que já foi rodado, que você nem imagina, aí o que acontece? Você vai, roda 150 mil esse carro, aí, meu irmão, o carro já está batendo quase 300 mil de quilometragem, é o carro que começa a apresentar o motor de problema, você não sabe como é que pode, o carro tem 60 mil, está 100 mil, 150 mil, já está cheio de problema, como é que pode, está batendo o motor, é porque o carro já foi muito usado, meu amigo, esse carro já foi de aplicativo, e aí, é só problema, um problema atrás do outro, é complicado, então, então, pessoal, estamos aqui na rodovia, presidente do, aqui é muito, só tem muito caminhão aqui, galera, tem que ter atenção com esses caras, esses caras, eles gostam de fazer outra passagem, um caminhão, ultrapassando o outro, é bem complicado, é bem complicado aqui, complicado ao extremo, tem que ter muita atenção com esses caminhões, que eles não brincam, se você der a mole, o carro sofreu um acidente, com a tensão redobrada, com esses caminhões, pessoal, eu não concluí o raciocínio, que eu estava falando, sobre o Vecta, o Vecta vale a pena, pessoal, é um carro, carro bom, carro que tem força, carro potente, carro que vai valer a pena, carro que tem uma manutenção, barata, muita gente fala, e por quê? Quer comprar carro importado, quer comprar carro caro, e não tem condição de manter o carro, carro você não pode comprar, porque ele é barato, você tem que comprar o carro, se você pode manter o carro, essa é a questão, se você não pode manter o carro, é melhor você nem comprar, senão você vai passar vergonha, e você vai acabar falindo, é triste, é triste galera, por exemplo, muitos carros hoje em dia, estão baratos, por exemplo, bem mudados, tem aquela 305, aquela 305, se não me engano, hoje em dia você compra uma dessa, por 60 mil, ou seja, o preço de um Onix, um Onix básico, ou seja, é um carro muito mais completo, que um Onix, aí você pensa, por, vou comprar ele, por, mesmo preço do Onix, vou comprar um Onix, ou vou comprar uma BMW, toda completa, por BMW, aí você vai e compra o BMW, você se ilude, você esquece, o que acontece, que a BMW, o preço dela, da FIP, cai, mas o preço de manutenção, continua o mesmo, e o mecânico, pensa assim, pô, BMW, vou cobrar caro, os caras que tem BMW, são ricos, tem que meter um mesmo, tudo da BMW, vai ser caro, qualquer coisa é cara, para trocar um óleo, também é caro, o óleo dela é caro, você está ferrado, cada peça que você compra dela, é muito caro, preço alto, você tem que ver, tem que pesar na balança, se você não tem condição, não entra, mas você que é rico, tem condição, pode tranquilamente, seu bolso vai aguentar, pode comprar, esse carro aí, que é suave, ou uma BMW, é muito melhor do que um ônibus, carro super completo, tem condição de manter, compra, vai ser feliz, questão de carro zero, pessoal, carro zero, você tem que ter muita atenção, na hora de comprar, porque carro zero, pessoal, é complicado, você paga parceiro, durante muito tempo, você paga quase dois carros, pessoa que ganha, ao invés de 50 mil, para eles é tranquilo, eles sabem, o carro vai desvalorizar, mas eles querem ter o prazer, de andar num carro bom, de andar num carro novo, e é isso aí, para eles não importa, porque eles tem um, como o famoso, eles tem bala na agulha, né galera, então, eles sabem, onde estão entrando, sabem o que vai desvalorizar, sabem, a manutenção que é cara, então, é isso aí, mas a gente, que ganha pouco, não tem muito dinheiro, a gente tem que segurar, a nossa onda, a gente tem que botar, os nossos pés, onde nós alcançamos, não adianta, a gente querer tirar a onda, é normal do ser humano, galera, querer sempre, está por cima, não tem um carro, mais ou menos, eu quero o melhor, mas você tem que ver, o custo, o benefício, se você tem dinheiro, para manter, se não tiver, não vale a pena, você só vai, arrumar prejuízo, se a história, de algumas pessoas, que compraram caminhonete, comprou uma, uma fontia turbo, poxa, por fora, o carro, o carro, estava lindo, uma fontia prata, poxa, o carro, estava sensacional, esses caras, de concessionária, pessoal, quando eles, querem vender o carro, eles preparam o carro, todo, leva para, por isso, fazer o polimento, o carro, fica lindo, galera, fica aquele carro, brilhando, os arranhados, que tem, eles vão, dar uma pinturinha, pincelada ali, tampa tudo, para-choque, para-choque, normalmente, fica tudo moído, eles vão também, dar uma pintura nele, tira ele, pinta da frente, do traseiro, dar uma pintura, fica zero, você, quando vê aquele carro, poxa, carro lindo, eu vou comprar esse carro, você não olha o motor, você não olha, manual, o carro, você não olha nada, e aí, pessoal, muitas das vezes, eles até escondem o manual, para você não ver, as revisões ali, muitas das vezes, eles arrancam, as revisões, então, você vai conseguir, fazer o cálculo, aí, o carro não tem, a verdadeira, quilometragem, que se apresenta no painel, normalmente, pessoal, essas caminhonetes, são moídas, são caminhonetes, que é usado, em fazenda, em sítio, aí, eles vão, dar uma arrumada nela, vem de fazer, esse espaço, para a gente, e fala, que a caminhonete, tem 60 mil, 70 mil, 80, até 100 mil, essas caminhonetes, são moídas, tem mais de, 300 mil km, às vezes, ou até mais, então, e essa frontia, galera, o que aconteceu, começou a dar problema, começou a dar problema, bateu, parte ali de cima, cabeçote, e o cara, teve que fazer, o cabeçote, algumas peças ali, o cara, gastou, só nessa primeira manutenção, 15 mil, aí, poxa, ele, como ele comprou da agência, ele foi requerer a garantia, aí, o que acontece, lá, ele descobriu, que ele não tinha mais garantia, ele assinou um contrato, lá, que dizia, que ele abria a mão da garantia, vê se for ali, galera, abriu a mão da garantia, os caras, são tão pilantra, que sabia, que aquilo lá, ia dar problema, na hora do cara, assinou o contrato, apresentou os papéis, para ele assinar, ele foi, e assinou, e aí, foi procurar o advogado dele, e o advogado, falou, se realmente você, assinou, você perdeu a garantia, não tem jeito não, não tem o que fazer, e aí, é triste, tem muitas agências, que são caras, esses caras, que estão lá, são verdadeiros, bandidos, só que, é sacanear as pessoas, então, você tem que ter atenção, não confia, cegamente, em agência, não vou dizer, que são todos, mas agência, muitos deles, são pilantra, marqueia o carro, todo, passa para você, e o carro, é todo problemático, você tem que ter atenção, você não cair, numa focatrua dessa, que é complicado, galera, é pessoal, tanto isso aqui, está brabo, poxa, muito carro, difícil fluir, lugar aqui, é perigoso, pessoal, é moto passando, é carro, que entra na frente, mas vamos lá, vamos curtir a viajinha, de boa, trocando um papo, trocando uma ideia, então pessoal, e o cara, pessoal, perdeu a garantia, teve que gastar, 15 mil, para arrumar, não sei se ele arrumou, também, a parte de baixo, não sei, que o cabeçote, estava ruim, aí ele arrumou, e aí, andou um tempo, do cara, ah não, se isso mesmo, só fez a parte do cabeçote, 15 mil, aí depois, deu problema na parte de baixo, descobriu que tinha que mexer na parte de baixo, do motor também, e aí, maluco, vai para onde, cara, vai tentar, vai sair, é maluco aqui, rapaz, tem que ter paciência, pessoal, esse pessoal aí, é complicado, aí, o embalado, o maluco entra na minha frente, só maluco mesmo, pessoal, entra na minha frente, igual a, igual um, peixe morto, lerdamente, complicado, essa cidade aqui, mano, pô, esse cara não respeita, pô, entrou na minha frente, já vai entrar aqui, tá dando certo, ó, esquece esses caras, vamos continuar nosso papo, e aí, pessoal, aí o cara gastou 15 mil, aí descobriu que o motor, pô, tava fraco, não tava dando compressão, teve que mexer na parte de baixo, só foi gastando dinheiro, aí arrumou, o carro ficou um tempão na oficina, daqui a pouco, deu outro problema, e o cara só ia gastando dinheiro, pessoal, então, provavelmente é um carro que tem, porque esse problema, é um carro que tem quilometragem adulterada, é um carro que dizia ter 60 mil ou menos, ou mais um pouquinho, mas na verdade já tinha 300 mil, talvez 500 mil, carro muito rodado mesmo, mas que o carro seja bem cuidado, pessoal, não tem jeito, uma hora o carro vai começar a dar problema, infelizmente, as peças tem um desgaste natural, né, bom seria se toda máquina, todo carro durasse pra sempre, mas sempre começa a dar uns problemas, começa a desgastar, nós temos que fazer a manutenção corretiva, né, você não vai fazer, por exemplo, manutenção preventiva, no alternador, não tem como, ah, eu vou trocar tudo no alternador agora, porque pra evitar problema, ninguém faz isso, né, ninguém faz, normalmente o que a gente faz, a gente faz manutenção preventiva, na correia dentada, na correia do alternador, esticador da correia dentada, esticador alternador, polias, as polias que tem, na correia dentada, correia do alternador, essa é a manutenção que a gente faz, a gente faz manutenção preventiva do óleo, troca de óleo, troca do fluido, a gente faz a preventiva, tá menos pneu, né, quando começa a atingir o TWI, ou quando tá a minha vida, a gente começa a trocar, é isso aí, galera, a gente não, não vai querer trocar uma peça, que, a gente sabe, ó, não tem uma certa vida útil, não vai trocar antes, a mesma coisa, é no motor, você não vai ficar abrindo motor, pra trocar a biela, ou não vai ficar abrindo o cabeçote, pra ver a compressão, não, a gente espera, tá usando, até dar um problema, quando dá um problema, a gente mexe, né, e assim que funciona, é pessoal, então, dando um rolezinho aqui, lugarzinho bonito, paisagem linda, vou dar uma esticadinha no carro, galera, o campo lindo aqui, ó, o céu hoje, tá meio nebuloso, tem algumas nuvens, a maioria tá com nuvens mesmo, então pessoal, nós temos que ter atenção, na hora da compra, pra nós não fazermos, compra errada, tem que ter cautela, o negócio de desgaste, tem que ter atenção, o certo, o que que é, como você não perito, você tem que levar, no mecânico, de confiança, pedir pra ele dar uma olhada, pô, esse carro tem essa quilometragem mesmo, é contingente, é contingente, como tá marcando aqui, que é o ponto que você vai olhar, você vai dar uma olhada, nos bancos, pô, um carro com mais ou menos 100 mil, não pode ser um carro muito suado, um carro com 100 mil, é um carro mediano, um carro que ainda tá bom pra uso, um carro com 100 mil, já tá com o banco trocado, ou o banco que já foi rasgado, já trocou, alguma coisa tá errado, o volante é desgastado, pedal do freio, embreagem, acelerador com tudo comido, já, é muito estranho isso aí, você tem que ficar atento, você não cair no conto do vigário, olhar, ver se o carro tá fumando, como é que tá ele, pô, você liga o carro, vê se vai sair água, pelo escapamento, espera um tempo e vê, vai sair alguma fumaça preta, fica alerta, qualquer coisa, você mete o pé e pula com a outra conta, porque isso aí é furado, então, todo ponto você tem que observar, mas o que você tem que observar? Questão do óleo, você abre ali, esse óleo tá pastoso, tá grosso, vê se ele tá ralinho, fininho, aí ele tá bom, transparente, se tiver grosso, se tiver borra ali na tampa, é porque os antigos donos não faziam a manutenção certa da troca de óleo, tem que ter atenção, senão você vai fazer uma compra horrível, vamos ver que tá, campo lindo isso aqui, então pessoal, se você tá gostando do vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço, deixa o like, para que o vídeo ganhe engajamento, e o YouTube indica ele para mais pessoas, é o que eu te peço, que você me dê esse fortalecimento, muito obrigado, então galera, esse aí, é o Vecta, vamos aqui, curtindo essa viagem linda, essa paisagem, então, esse céu lindo, esse sol brilhante, esse é o Vecta pessoal, carrinho bom, tranquilo, Vecta RT, 140 cv, aro 17, de liga leve, 140 cv anual, carro super, vou dizer que ele é econômico, mas também não é dos mais gastadores, só para levar, tranquilamente, o carrinho bom, caro que não deixa a desejar, então, ele tem, é, banco de couro, é o GT, modelo remix, é o mais completo, tem, tem banco de couro, tem airbag, tem, roda de liga leve, tem controle de som no volante, é um carro, super completo mesmo, então, galera, é um carro, que não deixa a desejar, apesar de ser um carro antigo, já 2011, é um carro que tem um visual super moderno, onde passa, ele chama a atenção mesmo, todo mundo olha, tem um efeito de, de cromo, na roda de liga leve, aí fica, um efeito muito legal mesmo, quem olha de longe, vê um brilho danado no carro, carro mesmo, bom mesmo, então, ele tem um airbag, dois airbags, trava, vidro elétrico, alarme, um carro completo mesmo, é isso aí, galera, se vocês quiserem saber mais, sobre o vex, deixa aí no comentário, o que você quer saber, quanto ele faz, do zero a 100, bota aí no comentário, que eu vou te responder, qual o consumo dele, quanto o custo o pneu dele, se quiser saber, se tem interesse, pode botar aí, te responder, tem o maior prazer em te responder, você, eu tenho uma super dica, para você, fique comigo até o final, que eu tenho uma dica, muito interessante, para você, eu vou te adiantando, que essa dica, não é para todos, só para algumas pessoas, que tem interesse, então, no final do vídeo, eu vou dar essa dica para você, é isso aí galera, ele pela cidade, depois, eu vou te dizer, pela parte da rodovia, eu vi, qual era o perfil dele, de motorista, é um cara, vou te dizer, ele é um pouco imprudente, conforme vocês viram, aquela corvana, que tinha, provavelmente, ele devia estar sem carga, pela velocidade, que ele foi, ele já está sem carga, mesmo assim, é imprudente, porque ele fez, aquela cor muito rápida, aquele caminhão, até deu uma bambeada, para um lado, para o outro, mas ele fez, eu acho que se ele, tivesse carga, naquela velocidade, dependendo da carga, poderia até virar o carro, então galera, eu vi, que ele era um cara, meio, que estava pisando firme, então eu vi, poxa, para passar esse cara, tem que ir com tudo, pressão total, então o que eu fiz, aquela retona, era permitido, ultrapassar, mas vinha carro, então antes, tinha até, dava oportunidade, perto da ponte, então o que acontece, logo, como ele estava, muito rápido, provavelmente, ia demorar um pouco, para passar, eu já ia cair, de frente com a curva, e ali sempre, vem carro mesmo, firme na curva, então era um, arriscado, o que que eu fiz, esperei chegar, a retona, que era uma reta grande, tinha muito espaço, e ali, a ultrapassagem, era permitida, o carro era, não é permitida, vinha dois carros, não pude passar, assim que os carros, passaram, e havia distância, considerável, para fazer a ultrapassagem, eu estava, a uma certa distância, do caminhão, que vai passar, caminhão, ônibus, você não pode, colar muito nele não, porque aí, você não vai ter visão, como você não tem visão, você não consegue, ultrapassar, aí você vai estar, com o carro, meio morto, sem embalo, o que você tem que fazer, quando ultrapassa, caminhão, tem que guardar, uma certa distância, considerável mesmo, mais ou menos, 3 a 5 metros, mais ou menos, para quando você, já for passar, já, você já vai, com o embalo mesmo, aí você vai ter tempo, para, vamos dizer, 5 metros, mais ou menos, 2 a 3 metros, 4 no máximo, 5 já é muito, quer dizer, você já não, não pode estar, atrás do ônibus, do caminhão, morto, devagarzinho, em marcha, por exemplo, vai estar, atrás do caminhão, de quinta marcha, aí, porra, você joga o carro, para passar o caminhão, de quinta marcha, até o carro, desenvolver, vai demorar muito, você, você está no caminhão, mais ou menos, a quarenta, você tem que estar, no mínimo, quarta, mais ou menos, aí você pode, reduzir, para uma terceira, para camascha, terceira, já taca para a quarta, tranquilo, você vai estar, com o carro, com bastante torque, para outra passagem, ou seja, se o caminhão, está mais ou menos, igual aquele que eu passei, estava mais ou menos, a cem, estava de, 90 a cem, quilômetros, ou seja, eu estava de quinta marcha, eu pisei tudo, o que eu fiz, já antes, já reduzi para a quarta marcha, pisei tudo, passei ele, e já botei para a quinta de novo, tranquilo, teve tempo, tranquilo, para passar, conforme vocês viram, de boa, e aí, você faz uma outra passagem, com segurança, sem passar raiva, sem botar a sua vida, da sua família, e a vida dos outros, em risco, eu vejo muita gente, na estrada, que vai passar, caminhão, vai passar um ponto, mas passa, como, como uma tartaruga, muito lera, e aí, pessoal, põe muitas pessoas, em risco, poucos dias, aí, eu estava vindo, na pista, tinha um cara, eu entrei, na frente dele, eu saí, de uma pista, desenvolvi o carro, consegui continuar, na frente dele, aí, ele estava vindo, mais embalado, atrás, só que, na frente dele, vinha uma moto, aí, o cara, é maluco, ao invés dele, passar logo, na moto, ficou travado, na moto, aí, eu já estava, vendo mais distância, aí, quando ele resolveu, passar a moto, ele achou, que ele ia passar a moto, e ia passar também, eu estava, mais ou menos, 10 metros, de distância dele, a 100 km por hora, ele jogou, na contramão, passou a moto, e queria, passar, e na contramão, já havia um carro, de frente com ele, o cara, foi uma, obrigou, a segurar o carro, para ele, cantar na minha frente, então, o cara ia bater, de frente, se o cara, que vinha na contramão, também não aliviasse, para ele, os caras, pessoas, são muito prudentes, é só Jesus na causa, infelizmente, que se tem muito imprudente, nessa pista aí, pessoal, para passar caminhão, eu falo, para você abrir distância, uma certa distância, para você conseguir passar, para você, porque você não tem campo de visão, você não consegue ver nada, tampa tudo a sua visão, o que acontece, como você está com a visão, tampada, você não consegue, fazer uma atrapaçagem boa, você fica, não sabe, você está vindo o carro, e aí fica complicado, e aí, o que você tem que fazer, você tem que, para passar a carro, você não abre, tanta distância, mas fica naquela distância, de segurança, que a auto-escola indica, se não me engano, é, 2 a 3 segundos, 4, não lembro, e aí, pessoal, vamos fazer, essa cor aqui, primeiro, a gente continua, que é meio perigoso, e aí, pessoal, caminhão usada aí, o caramba, o cara saiu, o caramba, o caminhão usada, não é nada, jogar aqui, passar esse cara aí, e aí, galera, isso é maluco, o cara é maluco, comendo faixa, e, quase o caminhão, se não iam passar, essas merda todas, pô, esse cara aí, é tudo imprudente, galera, pô, o caminhão, passando outro, daqui é passar, todo mundo, isso aqui, é maluco, esse cara aí, rapaz, pô, estão andando, a mais do que, a velocidade, despermitida, estão andando, a 100, 110, caminhão aqui, no máximo, é, 90, mando de cara imprudente, esses caras, são complicados, pessoal, o cara, ele comia no faixa, quase jogou o caminhão, em cima de mim, eita, nois, ó, imprudente, pô, passando o caminhão, esse caminhão aí, está andando, a mais de 100, rapaz, está andando, a 110, tranquilo, os caras, eles são malucos, só imprudência, pessoal, infelizmente, na pista, é demais, é muita imprudência, para todo lado, os caras, são complicados, jogou o carro, entrando ali, na pista de saída, ó, deu uma segurada, aliviou, entrei no lado, na pista de baixo, o cara, joga o caminhão, para o meu lado, é maluco, pessoal, nesse trânsito, é assim, andar na rodovia, é complicado, se eu não souber, o que você está fazendo, você baixa o carro, e se ferra, tem muita, está andando, para caramba, esse cara aí, está voado, se eu passar, ele tem que botar, mais de 120, que está indo, mais de 110, então galera, esses caras aí, estão os motoristas imprudentes, tem que ter cuidado, com esses caras, nessa rodovia, que caminhão, que andar mais, do que carro, se der mole, a gente acaba, batendo no carro, é complicado, vou curtir um pouco, essa viagem, pessoal, o pessoal, eu estava falando com você, eu até me assustei, depois daquele caminhão, cara, ó, o caminhãozão, jogou para o meu lado, eita estrela, eita, então galera, eita caramba, bermindave, passou varada, encostou fundo, mas falta, se ferrou, porque aqui, nessa área aqui, pessoal, tem mais ondulação, eu já sei, eu já passo devagar, aqui, com essa pista, aqui, bermindave, baixinha, o cara veio ali, sentando, sentando, pé no acelerador, aí ele pegou, o bump, o bump, que tem ali, saiu até faísca, do fundo, fez mal barulhão, complicado, o cara não conhece a cidade, sabe, o carro é baixo, quer acelerar, acaba se ferrando mesmo, tem que ter muita atenção, com essas pistas aí, capivara, é cavalo, é boi, é bump, é tudo, tem muita atenção, então galera, o que o Fono tá falando, pra passar carro, você já, é perigoso também, não é tão perigoso quanto o caminhão, porque o carro é pequeno, né, mas aí o carro, você já encorre em outro, vamos dizer assim, outra periculosidade, no caso do caminhão, o perigo é o tamanho do caminhão, né, você tem que acelerar, pra você passar, se demorar muito, você não passa não, porque ele é longo, no caso do carro, que acontece, a dificuldade, que às vezes você pode pegar, o motorista babaca, não quer deixar se ultrapassar, por exemplo, essa distância que eu tô aqui, é uma distância bem grande, que eu tô do carro e da frente, se eu jogar, pra contra mão, já pode ultrapassar ele, como eu tô numa distância, muito considerável, pode ser que ele queira me ferrar, aí do nada, ele começa a acelerar, aí, pô, ele vai ver, que eu já tô na contra mão, pra passar, todo mundo, aí, pra passar ele, aí ele vai, começa a acelerar, aí eu não consigo mais passar, o cara tá acelerando, já era, o que que acontece, um outro macete, que você pode fazer, já é o seguinte, você já tá vindo embalado, só tem um carro na frente, você vem vindo, vem vindo, aí quando chegar quase perto, você já indica a certa, indica que vai passar, você não freia atrás dele, você já passa embalado, de uma vez, ele não tem nem tempo, de, de te atrapalhar, entendeu, você já passa, já jogando, já vai, ou seja, vejo, o que que acontece, você chega atrás do cara, no caso, quando não tem como, você tem que chegar mais atrás dele, né, perdeu o embalo, e aí, você vai andar no ritmo dele, aí, o que que acontece, aí você deixa ele a grande distância, quando, até eu tiver uma oportunidade, e você vai, pega o embalo, já passa, passa, passando, o cara nem consegue se atrapalhar, é o mesmo princípio, quando for passar, reduz marcha, o cara não conseguir se atrapalhar, reduz marcha, pisa fundo, senão, vai dar ruim pra você, algumas dicas pra vocês, pessoal, espero que vocês tenham gostado, esse é o canal, novidade nova, de vez em quando, sai vídeo pra você, de carro, sai também vídeo de finanças, diversos tutoriais, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você, se inscreva no canal, e a super novidade que eu tenho, para algumas pessoas, não são pra todas, são limitadas, é vagas, é somente pra pessoas, que tem vontade, de criar, a sua independência financeira, você quer, abrir o seu negócio online, ganhar um dinheiro, você pode, até mesmo, conseguir criar, a sua independência financeira, se você não conseguir, independência financeira, pelo menos, eu te garanto, que uma renda extra, você vai conseguir, você vai no segundo link, da descrição, que aí, tem um verdadeiro, passo a passo, de como você vai montar, como você vai criar, a sua independência financeira, não tem mistério, você vai ver, como é muito fácil, fazer isso, é simples, só você seguir, esse passo a passo, que está aí, e, você vai ver, que a sua vida financeira, vai mudar, e você vai ver, que, você vai conseguir, gerar a sua renda extra, curtir um pouco, mais essa viagem, já está chegando ao fim, é, espero que você tenha gostado, então pessoal, muito obrigado, pela tua presença, é nóis, valeu, uh, um, 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 um,